Um outro fenômeno, a União, ela não tem sido solidária com os Estados, nem um pouco solidária com os Estados, e diante da imensidão da crise que nós estamos vivendo, diante das dificuldades econômicas, macroeconômicas que nós estamos passando, gerando aí desemprego, desalento, baixo investimento, poucas expectativas, investimentos externos minguando e diminuindo por conta dessas situações todas que nós estamos passando, quer sejam econômicas, mas também políticas, como é que pode a União querer salvar a sua pele, recuperar-se, tendo entes federados em situação como a nossa?